Estamos aqui na residência do engenheiro Gabriel Fazendo um desentupimento no ramal de pia Olha aí A gente fez na sonda Manualmente e passamos um gás Olha aí, desentupimento concluído aí com sucesso O telefone está em cima aí pessoal Qualquer coisa aí, precisou de desentupimento Chama desentupidora LPL Obrigado